O 6º episódio do roteiro pelas freguesias do Conselho de Orém recai desta vez sobre a união de freguesias de Freixianda Ribeira do Fárrio e Formigais figura administrativa resultante da junção das três freguesias Freixianda é sem dúvida o território mais antigo desta união de freguesias com a referência documental a remeter para o ano de 1179 com menção à então Freixineta um topónimo de origem latina que já havia resultado da evolução de Freixinum quiçá por ali existirem freixos Para além das fontes históricas apoiadas por um vasto acervo arqueológico há que considerar com a devida prudência uma tradição oral que atesta à passagem por ali de Dom Afonso Henriques acompanhado do seu exército em 1147 servindo-se de uma via medieval que ligava Santarém a Coimbra Freixianda viria a ascender à condição de vila em 1995 fruto da dimensão histórica e da dinâmica socioeconómica registada nos anos recentes num progresso repartido entre o comércio, a indústria e o tecido sociocultural suportados por equipamentos sociais onde não falta uma biblioteca extensão do centro de saúde, pavilhão desportivo, bombeiros voluntários e uma escola básica integrada Bem próximo do Conselho de Tomar Formigais é mais uma então extinta freguesia que pertenceu em tempos ao Conselho Vizinho Fundada no século XVII, a freguesia de Formigais foi integrada em 1712 na Comenda da Sabaxeira e mais tarde no município de Orém A década de 60 registrou um decréscimo demográfico acentuado em virtude do vincado movimento migratório impulsionado pelo modelo de vida desta freguesia rural cujos sols acolhiam sobretudo o milho, a vinha e a oliveira Mas o ex-libris deste território é sem dúvida a sua riqueza natural Um majestoso santuário onde se destaca o imponente canhão fluviocársico engrandecido pela biodiversidade que o caracteriza e pela nascente do agroal afamada pelas suas águas frias, termais e com propriedades curativas atestado pelas gentes que há muito ali se deslocam Devidamente requalificada e dotada de todas as condições logísticas a Praia Fluvial do Agroal recebe a Bandeira Azul pelo quarto ano consecutivo distinção atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa e que assentem critérios rigorosos que obedecem a requisitos tão variados quanto gestão ambiental e equipamentos, informação e educação ambiental qualidade da água, segurança e serviços, entre outros Desta união de freguesias faz ainda parte o território da extinta freguesia de Ribeira do Fárrio Situado num extremo norte do Conselho de Orem, confinando com o Conselho de Pombal estamos perante um território caracterizado por uma profunda ligação ao cultivo da terra onde topónimos como Valdameda, Mate do Fárrio, Ruja Água e Figueirinhas indiciam uma povoação irrigada e de terrenos de grande fertilidade Patrimonialmente estamos perante um território fortemente marcado por uma cultura singular enraizada e patente no extenso e rico património edificado da qual se destaca a Secular Capela de Santa Marta no Arneiro a Capela da Peruxa ou a Igreja Matriz em honra de Nossa Senhora da Purificação dotada de três naves Começo por dizer que a Vila da Freixanda foi uma vila que já teve mais população sozinha do que atualmente com a agregação das outras duas freguesias o que faz falta nesta freguesia ou nesta união de freguesias é realmente a fixação dos jovens, falta de emprego está em vias uma solução, está em vias de criarmos a futura zona industrial da Freixanda que esperamos que venha a trazer muita gente e que se fixem cá na freguesia A nível do santivismo, a freguesia atual tem mais de uma dezena de associações tanto a nível de rancho, a nível de futebol, portanto é uma vila com bastante atividade portanto temos à volta de uma dúzia de associações na União de Freguesias Mas a União de Freguesias de Freixanda, Ribeira do Fárrio e Formigais é também caracterizada por um património imaterial limpar resultante de uma transmissão oral secular e conservado nos muitos grupos folclóricos e coletividades existentes onde se destacam os ranchos folclóricos Lírios do Nabão a Rosas de Portugal, os camponeses, o grupo desportivo de Ribeira do Fárrio e o agrupamento de escuteiros de Ribeira do Fárrio No que às respostas sociais diz respeito A União de Freguesias de Freixanda, Ribeira do Fárrio e Formigais responde afirmativamente através de um conjunto de estruturas onde se destaca o Centro Social e Paroquial de Freixanda o Centro Social de Ribeira do Fárrio o Lar Nossa Senhora da Piedade e o Centro de Apoio ao Idoso São Jorge da Granja À semelhança de territórios vizinhos A União de Freguesias de Freixanda, Ribeira do Fárrio e Formigais é essencialmente nos meses de verão ponto em contra de emigrantes que se deslocam à sua terra natal Este reencontro com os seus entes queridos acontece em clima de celebração no seio de várias festas e rumarias que marcam estas localidades Assim terminamos mais um episódio do nosso roteiro pelas freguesias Voltaremos em breve com outro recanto do Município de Orem dedicando a nossa atenção à União de Freguesias de Gondemaria e Olival Até lá! Bem-vindos à União de Freguesias de Freixanda, Ribeira do Fárrio e Formigais Bem-vindos ao Município de Orem Amém Amém